Ministro da Economia, Paulo Guedes, decide manter decreto que limita incentivos das empresas instaladas na Sudã. Porto da Manaus moderna cada vez mais complicado e perigoso para trabalhadores e passageiros. O local sofre pela falta de manutenção e de projetos de reforma. Aumenta a preocupação com caramujo africano, transmissor de doenças e bastante comum nesse período de chuvas. E ainda, a Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 2 mil contribuintes devem ser beneficiados aqui no Amazonas. E você vai ver também no Dia do Compositor a homenagem e a história que inspirou toadas tradicionais dos bombás caprichoso e garantido. É agora no Acrítica na TV. Muito boa noite para você. O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu manter o decreto que limita a concessão de incentivos fiscais das empresas instaladas na Sudã. O anúncio foi feito nesta tarde durante reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, em Brasília. Ao vivo, eu converso com a repórter Sara Alencar, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Sara, havia uma expectativa muito grande em torno desse encontro, não é isso mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Sim, havia muita expectativa para esse encontro. Afinal, esta foi a primeira reunião do governador Wilson Lima com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro aconteceu na tarde de hoje, em Brasília, e durou cerca de uma hora. E o que ficou definido é que esses incentivos estão garantidos sim. Porém, por causa do decreto, eles ficam condicionados à arrecadação federal. Ou seja, vamos depender bastante da situação econômica do país. Mas, em nota, o governador Wilson declarou que não está preocupado, que a reunião foi bastante positiva e que o ministro Guedes se mostrou bastante disposto a dialogar novamente e ajudar a encontrar outros mecanismos de arrecadação de incentivos aqui para a nossa região. Perdão. Bom, vamos aguardar, né? Eu me despeço e volto com você ao estúdio. Tá certo, Sarah. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando aí todas as informações referentes ao decreto que condiciona esses incentivos da Sudam à arrecadação federal. Bom, agora a gente vai ver o que foi notícia nos estados da região norte do país nesta terça-feira. Um conjunto habitacional de Macapá tem registrado sequência de crimes nas últimas semanas. Foram duas mortes violentas em menos de sete dias. A sensação de insegurança dos mais de 20 mil moradores do conjunto aumentou depois que várias paredes apareceram pichadas com ordens impostas pela facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na região. Para tentar inibir a criminalidade, vários batalhões da Polícia Militar fizeram uma ação em que suspeitos foram revistados e interrogados. De Macapá, Neyli Flam. Em Roraima, uma deputada eleita que foi presa em ação da Polícia Federal tomou posse na Assembleia Legislativa do Estado. Ione Pedroso é investigada na Operação Zaragata, que apura supostos desvios de pelo menos 50 bilhões de reais do transporte escolar estadual. Uma decisão da Justiça Federal feita nesta segunda-feira permitiu a posse da parlamentar. O marido, o empresário José Wallace Barbosa da Silva, também foi preso quase um mês depois, em São Paulo, como parte da ação. Antes de ser empossada, Ione cumpria prisão domiciliar. De Boa Vista, Pedro Ribeiro. Moradores de Santarém encontraram uma cobra de 4 metros e meio. O animal estava na BR-163, próximo à entrada do zoológico do Centro Universitário da Amazônia, que fica no município. A sucuri vai passar por uma avaliação biométrica de pesquisadores do zoológico e depois será devolvida à natureza. Aparentemente bem, o réptil, que pesa 29 quilos, deve passar ainda dois dias em observação. De Belém, Flávia Araújo. E a situação do porto da Manaus moderna está cada vez mais crítica. Nós já mostramos isso aqui no Acrítica na TV várias vezes, mas ainda não houve uma solução. Um problema que, além de prejudicar a imagem da cidade de Manaus, é um risco para quem passa ou trabalha por lá. O Roque está com esse gesso no pé há um mês. Desde que se machucou, ficou difícil conseguir trabalhar como carregador. E sem renda, nenhum aluguel pôde pagar. Agora mora nas ruas. Está chuviscando e a escada lá, uma parte é chapa de ferro e fica alisa quando molha. Aí eu carregando o saco de milho na costa, eu escorreguei. Aí ficou esse meu pé aqui, que eu escorreguei, aí caí de mau jeito no outro degrau, aí quebrou. Tem que levar a vida como Deus quer agora. O acidente que o deixou nessa situação aconteceu nestas escadas que dão acesso aos barcos na orla da Manaus Moderna. Aqui, cada passo é um perigo. Esses degraus caíram há mais de três anos e nunca foram consertados. Já nesta rampa, os buracos assustam quem passa. Os pais precisam redobrar a atenção com as crianças, que podem facilmente cair no espaço. Não descuidar, porque não tem nenhuma proteção. Ainda mais a gente que anda com muita bolsa, muitas pessoas transitando aqui, então é complicado para a gente. Uma matéria publicada no site da Prefeitura de Manaus em 2015, dizia que a revitalização do porto da Manaus Moderna estava prevista para começar em dezembro daquele ano. Só que a obra nunca chegou a sair do papel. A publicação dizia ainda que todo o processo licitatório já estava concluído. A reforma incluía a melhoria da calçada e a instalação de um novo guarda-corpo. Aqui, tudo o que protege os pedestres de um acidente é esta faixa amarela e alguns pneus. E no meio da calçada, uma cratera. Sidney, que trabalha nesta área há 30 anos, diz que ao longo deste tempo, pouco foi feito para tentar melhorar a infraestrutura. Só fizeram jogar o barro aqui em cima e o cimento. Aí embaixo está tudo cheio de buraco aí. Quem vê o problema pela primeira vez se surpreende com o descaso e sente vergonha até de mostrar um dos mais famosos pontos turísticos da cidade. Preciso de consertar mesmo aqui, que o governo, o prefeito, não sei qual é a área, de consertar aqui essa área, porque aqui é muito movimentado. É um ponto turístico de Manaus e com todos esses defeitos aí, tem que melhorar. Porta de entrada da cidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que as equipes do Distrito de Obras da Zona Sul fazem periodicamente a manutenção na área da Manaus Moderna e que em 2015 foi feito um projeto de revitalização. No trecho entre o mercado Adolfo Lisboa até a Feira da Manaus Moderna e que faltou apenas concluir detalhes de acabamento. Já sobre a situação da escada, a SEMINF informou que vai ser avaliada e ainda fará um levantamento dos materiais necessários para a posterior instalação. Mas não deu prazos sobre esse serviço. Com as chuvas aumenta a preocupação com o caramujo africano. Um animal que pode transmitir doenças como a meningite e a hepatite costuma se proliferar nesse período. Terrenos abandonados, com mato alto, lixo e sujeira. Ambiente perfeito para o caramujo africano se desenvolver. Ele normalmente aparece com mais frequência no período de chuvas. No bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte, os moradores estão preocupados com o grande número desse animal na vizinhança. Aqui a gente tem vários terrenos abandonados, 10, 20 anos. E esses terrenos acumulam mato, formiga, rato, barato, tudo que entra pra nossa casa. Porque são terrenos que não tem um certo manejo, um certo cuidado dos donos. E aí acaba que atrapalha toda a vizinhança e causando transtorno pra todo mundo. A responsabilidade de recolher esses animais é dos moradores do local. A prefeitura apenas orienta a melhor forma de combater a proliferação do molusco. Segundo os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é preciso primeiro diferenciar o caramujo africano e o nativo. O que deve ser combatido é este, com a concha mais alongada, de cor escura. Então a gente faz os seis passos de coleta o caramujo africano. O primeiro passo é você diferenciar o caramujo africano do caramujo aruá. O segundo passo é estar com a mão protegida. O terceiro passo é você coleta esse caramujo. Depois, o quarto passo é você põe esse caramujo dentro do saco. O quinto passo é você vai esmagar com a pedra ou com o pau esse caramujo. E o sexto passo é você coloca sal dentro desse caramujo, dentro do saco, para desidratar, para nenhum animal vir comer esse resto. E você fecha, coloca dentro do saco e põe para o lixeiro levar. Não pode colocar ele vazio, vivo, porque ele vai rasgar o saco. É importante ainda proteger as mãos na hora da coleta. O contato com a gosma do animal pode causar meningite e hepatite. É indicado recolher até mesmo as cascas vazias para evitar contaminação. O José aprendeu todos os passos e garante que vai mobilizar toda a vizinhança para ajudar no combate ao caramujo africano. Um trabalho que precisa ser feito pelo menos uma vez por semana. Vai ser um serviço comunitário. A comunidade toda se envolver. Não adianta só eu, dois, três moradores se envolver, enquanto o outro quintal fica a mesma coisa. Assim não, vamos reunir os moradores, sair de rua em rua, de casa em casa, para nós fazer isso. E para entrar em contato com a SEMAS e solicitar que os agentes façam a visita com a orientação de combate, o número é o 3236-8587. E a Fundação de Vigilância e Saúde volta a fazer um alerta para a população tomar os devidos cuidados e evitar a proliferação do Aedes aegypti, principal causador de doenças como a dengue e a zika. Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, o chamado inverno amazônico, com muitas chuvas, é o mais propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. Por causa disso, o Amazonas está em alerta. Levando em conta que, com o período chuvoso, esses ovos em contato com a água da chuva, eles se tornam viáveis. E eles eclodem rapidamente em larvas que se transformam em adultos. E cerca de 20% desses adultos já nascem com a possibilidade de transmitir essas doenças. Ainda de acordo com a FBS, até essa semana, 10 casos de doenças causadas pelo Aedes foram registrados aqui no Estado. Apesar de o número de ocorrências ser baixo, A população deve continuar redobrando os cuidados com a prevenção. Nós não estamos seguros. Você, na sua casa, não está seguro. Nós precisamos continuar as medidas de controle. Por quê? Quando o número de casos diminui, cai, a população relaxa, né? Costuma baixar a guarda. E, com isso, nós temos a proliferação dos mosquitos e aumento de número de casos. A seguir, Receita Federal libera a consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 2 mil contribuintes devem ser beneficiados no Amazonas com esse lote especial. Agora, 7h27 com a Crítica na TV. Volta já! Tchau, tchau!